No início da noite de ontem, por volta das 19h30, na rua João Francisco Calmão, na Praça do Araçá, a polícia militar registrou uma tentativa de homicídio por arma de fogo. João Felipe Martins Lopes, de 27 anos, morreu depois de passar por uma cirurgia em hospital da cidade. Ele foi encaminhado em estado grave, com perfurações no pulmão. Pelo menos quatro disparos atingiram a vítima, dois na região do tórax, um na região dorsal e um no braço. Existia um mandado de prisão em aberto contra João Felipe, expedido pela vara criminal da comarca de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A polícia civil está investigando o caso e ainda não tem o autor e a motivação do crime. Imagens de moradores ao entorno do local mostram o momento exato em que a população tentava socorrer João Felipe. Segundo populares, foi um grande susto para todos que moram na região e também para as pessoas que passavam no momento em que o crime aconteceu.